Fala, 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 fala Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor, não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você é quem destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor, não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora Ela já está lá fora O homem não chora Você foi a culpada desse amor se acabar Você é quem destruiu a minha vida Estou indo embora agora